Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco BMG lança cartão aí de crédito e débito estampado aí do time do Barça. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda pelas suas orientações, eu acompanho o canal há mais de um ano e meio, eu tenho 20 anos e já alcancei aí mais de 16 cartões, incluindo eles o meu cartão de crédito do Inter com limite acima de 5 mil e o meu cartão do Nubank também com acima de 2 mil reais de limite. Valeu pessoal, abraço aí! O Banco Meu BMG Digital lançou o cartão do Barcelona, é o cartão aí na modalidade débito e crédito para seus clientes solicitarem diretamente junto ao seu aplicativo. Eu tenho o cartão Meu BMG e solicitei o cartão do Barcelona, conforme eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Mas antes eu quero mostrar a nota referente ao BMG junto ao cartão do Barcelona e o cartão vem com a tecnologia contactless por aproximação, cartão internacional pela bandeira Mastercard. Vamos então à nota. Olá Leandro, o BMG emplacou mais uma parceria exclusiva no mundo do futebol e nossos clientes vão sair na frente com essa novidade. A partir de agora, você pode trocar o seu cartão da conta digital Meu BMG por um personalizado do Futebol Clube Barcelona. E o melhor, todos os benefícios da sua conta continuam. Solicite a troca pelo aplicativo Meu BMG por apenas 15 reais ao valor da troca. Já deu para sentir a emoção? Vem fazer parte desse time campeão. E aí você terá as opções, todos os benefícios da sua conta digital contactless. Cartão contactless personalizado exclusivo do Futebol Clube Barcelona. Acesso ao clube de compras com desconto e cashbacks em mais de 900 estabelecimentos. Descontos exclusivos em produtos oficiais do Barça. Volta para mim, programa de cashback, débito e crédito. Poupa para mim, poupe enquanto gasta e garanta seu cofrinho virtual. Peça já o seu cartão, então, do Barça, conforme eu vou mostrar para vocês no meu aplicativo. Vocês vão entrar no aplicativo Meu BMG, conforme eu estou mostrando para vocês. E na opção, você está vendo aí que aparece do lado do meu outro cartão, aparece então cartão do Barça. Agora você pode trocar o seu cartão pelo novo cartão do Barça. Saiba mais. E aí você vai clicar, vai aparecer solicite seu cartão do Barça, Meu BMG Digital. Com o cartão Barça, você tem descontos exclusivos em produtos oficiais do time, dinheiro de volta no crédito e no débito e muito mais. Para fazer e enviar o seu cartão, será cobrado uma taxa única de R$15, tá certo? E aí eu clico em pedir o cartão. Vai aparecer mais uma vez solicitar o cartão do Barça. Vai mostrar os benefícios que eu tenho do cartão que eu já li para vocês. E aí abre mais uma vez a opção solicitar o cartão do Barça. Após a conformação, vamos enviar o cartão para seu endereço. Seu cartão atual funcionará normalmente até o desbloqueio do novo cartão. Para fazer o envio, será cobrado uma taxa única de R$15, confirma a troca. E aí vai aparecer o seu endereço para que você confirme se o endereço é esse mesmo. Então, preste bem atenção que neste momento vai aparecer o seu endereço, o CEP, a cidade e o estado. Então, não sejam afoitos. Clicam direitinho, leiam, vejam realmente se está tudo ok para que você receba o seu cartão débito e crédito do Barcelona, no caso, Meu BMG Digital. Feito isso, você confirmou o endereço, você clica em confirmar, tá certo? Logo em seguida, vai pedir para você confirmar com a sua digital ou com a sua senha. No caso aqui, eu cadastrei a digital, eu vou confirmar então com a minha digital. E depois, parabéns, a solicitação foi realizada com sucesso. Leandro Vieira, a troca do seu cartão já está em andamento. O novo será entregue em até 15 dias úteis. Comprovante de solicitação, cartão segunda via, novo cartão. Portanto, está aí para vocês. E logo depois, aparece então a data, o custo, cobrança, a próxima fatura e a autenticação que foi feito junto a este Meu Cartão, Meu BMG, do Barça. É, sendo idade. Na verdade, é um cartão, é como se fosse um cartão espelho do cartão principal. No entanto, o cartão do Barça será ativo então na minha conta e eu poderia usar ele na tecnologia contactless por aproximação, débito e crédito. Achei bonito o cartão. Realmente é um cartão, como vocês estão vendo aí, bonitão. O cartão para quem gosta do Barcelona, é um cartão legal, dá a cor do time de futebol do Barcelona. E show de bola, né? Vamos para frente que o cartãozinho está chegando aí. Chega aí, eu mostro para vocês aí o cartão do Barça, tá certo? E vocês já sabem muito bem que a conta do BMG é 100% grátis, não tem tarifa nenhuma. Com a conta do BMG você pode fazer pagamento de contas, transferências grátis, depósitos grátis, pagar qualquer tipo de boleto, cartão de crédito, conta de consumo. Você pode fazer investimentos também no aplicativo. Tem aí o programa Poupa, onde você poupa e vai juntando seu dinheirinho virtual. Tem também cashback usando o débito e o crédito junto ao seu cartão. Então é um cartão, uma conta digital que vem crescendo muito e o BMG lançando esse cartão com certeza vai ganhar muitos adeptos, muitos clientes junto à sua nova conta digital, meu BMG, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Vamos para os abraços então? Guilherme Ramos, Ribeirão Preto, um grande abraço meu amigo, Edinho Vieira, roda a roleta, Edinho, um grande abraço também para o Edinho, Thiago Zenha, um grande abraço meu querido, Luciano, um grande abraço meu rei, e ao Diego, um grande abraço, Serra, Espírito Santo, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.